A mensagem de Estevão era tão boa que no final da pregação Estevão já não bastasse pregar a Bíblia, o céu ainda se abriu no final da mensagem dele Mas algo me chamou a atenção, porque a mensagem é bibliocêntrica Estevão fala de Bíblia e o céu se abre Só que quando Estevão diz, eis que vejo os céus abertos O mais engraçado do texto é que Estevão pregou pra todo mundo ouvir Mas só quem tá tendo experiência com o céu aberto é Estevão Ele tá vendo sozinho, ninguém mais vê Ele tá recebendo sozinho, ninguém mais recebe Sabe o que eu aprendo com Estevão? É que pro meu culto ser bom em ter céu aberto, eu não dependo de ninguém Só da minha entrega para com Deus Porque se você sentar na sua cadeira e ficar esperando Cantor favorito, pregador favorito Vai ter gente que tá com o céu aberto desde que a vigília começou E vai continuar até ela terminar Estevão tá pregando E olha que pregação Estevão disse, eis que vejo os céus abertos E o Filho de Deus à direita de Deus Pai, quando alguém ouviu isso, disseram É blasfêmio, leva ele pra fora da cidade Apedreja ele e mata ele Levaram Estevão pra fora da cidade Apedrejaram Estevão e no momento da pedrada Estevão vai parar e vai dizer bem assim Pai, recebe aí o meu espírito E conclui dizendo Vou tentar te explicar melhor Não foi a pedrada que abriu o céu Foi o céu aberto sobre Estevão Não é quando você roda Não é quando você fala em mistério E eu gosto disso, mas o maior sinal Que o céu se abriu sobre a sua vida É quando você tem o caráter de Cristo Mateus, eu não entendi Então eu te explico Primeiro o céu se abre Depois Estevão olha no momento da pedrada E diz, pai, perdoa eles Porque eles não sabem o que fazem Quer ver o caráter de Cristo? Vou te mostrar 33, 30 anos de idade Jesus inicia o seu ministério O ministério que dura 3 anos e meio No início do ministério de Jesus João Batista batizava no deserto pregando Eu vos batizo com água Mas vem um que é bem maior do que eu Não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés Eu vos batizo com água Mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Quando João termina esta mensagem Jesus aparece João corre até Jesus e diz Careço eu e a você E vem tu a mim Jesus olha e diz Isso é para que se cumpra Tudo o que foi profetizado pelos profetas Aí o texto diz que Jesus vai descer as águas E quando Jesus está descendo nas águas do céu Quando Jesus está descendo nas águas do céu Três anos e meio depois Jesus foi traído e vendido por Judas Foi negado por Pedro Foi julgado por Anais e por Caifás Provou uma neutralidade de Pilatos Teve 468 cortes abertos no seu corpo Com chicote de 12 tiras de couro Com pedaços de ossos e dentes de carneiro E bolinha de chumbo na sua ponta Recebeu coroas de espinhos Que metem cerca de 14 a 17 centímetros na cabeça E lá na fortaleza de Antônia Quando Pilatos pergunta Quem vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás A multidão grita Solte Barrabás Jesus levanta a cabeça No momento de dor e diz Pai Perdoa eles Porque eles não sabem o que fazem Sabe qual é o maior sinal Que o céu se abriu sobre a sua vida Quando você tem o caráter de Cristo E qual é o caráter de Cristo Só quem teve experiência com o céu aberto Consegue liberar perdão na hora da pedrada Não, você não entendeu Vou repetir isso aqui Só quem já teve experiência com o céu aberto Consegue perdoar quando está sendo ferido Estevam está olhando e está dizendo Eu já tive experiência com o céu aberto E eu sei que se eles estão fazendo A minha luta não é contra carne nem sangue Pai, perdoa eles Eu vim profetizar pra alguém E eu tenho uma palavra de Deus pra alguém aqui Não adianta o céu se abrir sobre você no culto E fechar sobre você na sua casa Tem muito crente rancoroso dentro da igreja Pastor que não fala com o pastor Irmão que não cumprimenta outro irmão Briga de placa de igreja Eu vim aqui dizer amadureça Cresça Evangelho não é pra menino Evangelha para calaçoia Então levando essa mão Eu quero profetizar Que hoje nessa madrugada Mais do que ter um céu aberto Pra você rodar Pra você pular Vai gerar em você O caráter de Cristo